O exército de Israel afirma que matou dezenas de combatentes do grupo terrorista Hamas nesta noite durante uma nova operação terrestre na faixa de Gaza. As tropas israelenses avançaram mais de 3 quilômetros para o território de Gaza. É a chamada segunda fase da guerra que entrou na quarta semana. De acordo com as forças de defesa do país, terroristas tentaram se esconder em barricadas, dentro de edifícios e também em túneis. Em um dos postos atacados por Israel nesta madrugada havia mais de 20 membros do Hamas. Desde o começo da guerra, 9.700 pessoas morreram, 8.300 em Gaza e 1.400 em Israel. Para fazer uma análise sobre os avanços das tropas de Israel, a gente faz conexão com o Ricardo Cabral, que é professor de Estratégia e Segurança Internacional. Boa tarde, Ricardo. Sempre é muito bom contar com a sua análise aqui no Conexão. E eu me lembro que de sexta para sábado houve 150 pontos do Hamas atacados. Depois, esse número subiu para 450. A gente vê, então, que realmente Israel vem avançando em território dentro de Gaza. Quais são os próximos passos na sua análise? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos espectadores do Conexão Record News. Bem, a expectativa é justamente que essa operação se intensifique, tendo em vista que ainda não vimos um avanço massivo. Pode ser que os Estados Unidos tenham feito pressão e Israel continue a fazer esses ataques pontuais, principalmente onde o Hamas não está esperando. O Hamas espera uma invasão de Gaza e eles estão fazendo operações no norte, às vezes fazem uma operação pontual ali em Gaza para chamar a atenção e estão indo mais pelo norte. Provavelmente, a estratégia de bombardeios a alvos militares vai se intensificar. Isso é melhor do que eles começarem a entrar e fazerem fogos de artilharia, que aí eles vão acabar com quarteirões inteiros, né? E isso vai prejudicar a população civil. A gente tem falado muito desse avanço das tropas por terra, mas existem ataques aéreos e até pelo mar, Ricardo? Sim. O SAIREC-3 está fazendo algumas incursões, que é a unidade de forças especiais israelense. Nós temos que observar que a unidade de uma invasão de grosso pelo mar é difícil. Israel não tem meios para isso. Nas operações de comando, sim. E isso vai se entender. O que eles estão fazendo indo nesse descampado? Descampado não, só é um terreno agrícola. Não sei se deu para observar. O que ocorre? Ali devem ter posições de atiradores com mísseis anti-carro, mísseis anti-aéreo. E ali vai permitir você se aproximar de gás e fazer um corte. Isso é mais fácil do que você entrar por um ponto da cidade, por uma passagem da cidade, onde provavelmente o Hamas já armadilhou os pontos. Você tem algumas coisas interessantes, quer dizer, interessantes do ponto de vista militar. Eles podem ter armadilhado as cidades, colocado dispositivos improvisados, eles podem deixar prédios com bonecos, etc., para forçar a entrada de israelenses e lá derrubar o prédio, eles mesmos explodirem o prédio. E tem as entradas de túneis que são falsas, que é para levá-los a armadilhas e provocar o tiroteio. A morte de muitos militantes, eu estou achando interessante, engraçado, tem morte de militantes, e a gente sabe que tem muitos civis. E Jael não está divulgando as mortes de civis. Eu procurei hoje sobre mortes de civis nessas operações israelenses, e até agora não consegui. Mas, com certeza, estão ocorrendo. Até porque o Hamas utiliza os civis como escudo humano. Professor, eu me lembro que os primeiros tanques que a gente viu ali perto da fronteira da faixa de gás, eu disse, olha, esses tanques, eles têm efeitos mais de pressão, porque na prática não funcionariam tanto. Mas hoje, a gente viu outros entrando, muitos. A gente mostrou, inclusive, ao vivo mais cedo. Agora já é noite, lá já são 8 horas da noite, mas mais cedo a gente mostrou tudo ao vivo. Esses tanques são diferentes daqueles do começo que ficavam na fronteira com a faixa de gás? É, não sei se você lembra, aí tem muito mercado, que é um tanque mesmo, é tanque. E você está vendo muito viatura de transporte de pessoal. São viaturas de infantaria. Elas têm, normalmente, um motorista, tem um comandante de carro e um atirador, que é para fazer apoio de fogo. Esses veículos são, vamos dizer assim, mais frágeis, mais frágeis em relação à blindagem. Mas eles permitem que a infantaria chegue mais perto, mais segura, sem os tiros de arma tensa. Sem tiros de 762, mas também são vulneráveis aos mísseis anti-carro. A característica do que você está chamando a atenção, que é, aquele que apareceu antes, é um R9, é um trator blindado. Está vendo? Esse é o blindado que eu falo, é o carro de combate, é o tanque. Esses tanques, eles estão avançando, você vê que eles estão dispersos, é por causa que o espaço permite a eles avançar. Normalmente, esses aí que eu me referi, são viaturas de infantaria. Está vendo? Tudo viatura de infantaria. Para o quê? Para essa portinha de trás, o infante desembarca e faz o ataque. Ele vai protegido e quando chega no ponto de desembarque, ele é avisado, desembarca e aí ele protege. Normalmente, antes do avanço dos blindados, o blindado que eu falo é esse que passou aí, está vendo? Esse é o mercado. Aí tem que ver que tem um monte de modelos de mercado. Tem o 4, 5 e o 6. Então, esse blindado é apoio de fogo, é o que tem de melhor. Esse é outro tipo de viatura de transporte de infantaria. Mais robusta, permite levar mais longe e aí a infantaria embarca. Tem sobre lagartas e sobre rodas. O que eu quero chamar a atenção é que quando você faz isso, independente dela estarem avançando, muito da infantaria já foi à frente. Ela já foi à frente justamente o quê? Para caçar esses bunkers e etc. Esse é o que eu falei, o trator que eu falei, o R9, né? Que ele é um trator completamente blindado e tem uma metralhadura a ponto 50, pode ter um caracinho em ponto 20, né? Pode ter um ponto 30 lá em cima. É uma operação extremamente delicada. Estou falando delicada porque ela poderia ser muito mais fácil do ponto de vista militar. Você dá tiro de artilharia, bate, 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 né? Quando manda a infantaria para ver se sobrou alguém, se sobrou alguém, você pede mais tiro de artilharia e avança. Eles estão sendo cuidadosos ao avançar. Está vendo o trator lá que eu falei? Aí vem a viatura de infantaria. Isso é porque tem taludes. O Hamas, ele preparou determinadas posições porque a ideia, Kelly, é direcionar o avanço para áreas que ele possa bater com fogo. Nós já vimos aí que eles usam morteiro, eles usam mísseis, né? Eles estão muito preparados para esse avanço. Claro que como não tem tanto treinamento quanto os Jailens, eles têm mais baixos, apesar da posição defensiva que eles ocupam. Professor, e como a gente tem acompanhado um aumento dos bombardeios, inclusive hoje aqui no Mundo Record News pela manhã, a gente mostrou a faixa de Gaza sendo amplamente bombardeada, a gente pode dizer que vai haver cada vez mais essa ofensiva por parte de Israel? Porque sempre havia aquela expectativa de é um reconhecimento de um ponto, faz um ataque pontual, né? Um ataque que é mais cirúrgico, vamos dizer assim, né? E agora a gente já vê um outro momento desse conflito, né? É, porque eles estão intensificando. Isso é que é a segunda fase que o Galan chamou e o Netanyahu chamou, que é a intensidade dos bombardeios e incursões. Eles não estão ocupando o território, estão só fazendo incursões. Isso, qual o objetivo? Você atrair o ramaz para fora dos esconderijos para poder eliminá-lo. A princípio, você deveria estar avançando em cima das posições dos túneis para tentar capturar a altura. Porque a destruição total não vai permitir a eles resgatar os reféns. Se eles continuarem destruindo Gaza, é bem provável que os reféns sofram algum... Porque já são 239. Não se consiga resgatá-los. De qualquer maneira, você tem que entrar com a infantaria para poder penetrar nos túneis. Eu, no começo, achava que eles não iam fazer. Pelo que eu estou lendo, eles vão tentar penetrar e tentar destruir os túneis e tentar resgatar os reféns, se possível. Porque tem... Cada dia que passa, fica mais difícil você conseguir resgatá-los. Só lembro que o número inicial, que era, você não está lembrado, era 400 e pouco de reféns. Agora já tem 239. O Hamas atribui a morte de reféns ao bombardeio israelense. A gente nunca vai saber qual foi a verdade. Até porque eles não devolvem os corpos. E observa como é que a população civil está sofrendo. É isso que eu digo, se você me permitir, que é uma abordagem errada de Israel. Israel está atacando a todos os palestinos. Ele podia ser mais preciso e só atacar aos grupos terroristas. e tentar ganhar a população, fornecendo alimentos, não destruindo as casas. Olha só o desespero. Provavelmente tem pessoa ali em base. Sim. Você podia ser mais preciso. Nós, humanidade de Israel, está perdendo a batalha sobre os corações e mentes. Porque não está sendo moderado. Então, como você mesmo disse, mais preciso, mais cirúrgico. Que é o que precisava ser nesse momento. Professor, eu queria só a sua análise sobre a liberação de uma soldada israelense. Ela era uma soldada israelense que era mantida refém pelo Hamas. Ela foi liberada durante essa operação por terra de Israel. E isso foi revelado pelo exército israelense. Ela estaria passando bem, mas Israel, por enquanto, não deu detalhes desse processo de resgate. Seria um sinal de fragilidade do Hamas? Como o senhor avalia essa soltura? Olha, vamos lá. Você pediu. Mulher no campo de batalha, ainda mais com os terroristas. Eles normalmente... Vou deixar para vocês pensarem, que eu não vou falar aqui, mas eles fazem muita maldade com elas. O fato deles terem libertado essa soldada viva já é uma amostra de boa vontade. Porque normalmente eles fazem muita coisa ruim e depois matam elas. Normalmente eles fazem isso. Então, eu vejo uma forma diferente. É uma forma que o Hamas está mostrando que, olha, é uma soldada que eles enxergam como mulher primeiro, e aí tudo aquilo que a cultura deles faz com relação a uma mulher que é prisioneira. E depois eles pensam no soldado. Então, a questão de ter libertado, na minha opinião, não é fragilidade. É uma amostra que exige mais atenção de Israel na forma de negociação. Claro que o Hamas vai tentar maximizar, vai tentar soltar todos os 6 mil prisioneiros que ele alega que Israel tem. que provavelmente tem mesmo, se não tiver mais. Mas o fato de uma mulher ter sido libertada, uma soldada, independente da condição, que é só o fato dela estar viva e ter sido libertada, é um sinal de boa vontade. Sabe, professora, às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo um filme, que nada disso está acontecendo, né? Mas, infelizmente, é uma realidade atual e realmente a gente não sabe ainda como o estudo vai terminar. Obrigada pela análise, viu, professor? Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, muito obrigado e bom jornal para você. Obrigada.